Ela é safada, muito cachorra, se amarra em putaria Novinha fica de quatro, que você vai dar por cria Presta atenção que o bagulho é doidão, dentro do palo e camina se acaba Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica Olha o DJ que se porta doidão, vamos na viada, tá preparada Fica de quatro, que a chota no chão e não fica acanhada E não fica acanhada, e não fica acanhada Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Lá tá cheio de tesão, lá tá cheio de tesão Ai, senta no meu palhaço, oi, senta no palhaço Ai, senta no meu palhaço, oi, senta no palhaço Lá dá cheio de tesão, lá dá cheio de tesão Ai, senta no meu palhaço, senta no palhaço Senta no meu palhaço, senta no palhaço Oi, sábado, que tem a mão, que tem a mão, que tem a mão Que tem a mão, que tem a mão, que tem a mão Ela é safada, muito cachorra, se amarra em putaria Novinha fica de quatro, que você vai dar por cria Presta atenção que o bagulho é doidão, dentro do palo e camina se acaba Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica Olha o DJ que se bota doidão, vamos na fiada, tá preparada Fica de quatro, que a chota no chão e não fica acanhada E não fica acanhada, e não fica acanhada Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Lá tá cheio de tesão, lá tá cheio de tesão Ai, senta no meu palhaço, oi, senta no palhaço Ai, senta no meu palhaço, oi, senta no palhaço Lá tá cheio de tesão, lá tá cheio de tesão Ai, senta no meu palhaço, senta no palhaço Senta no meu palhaço, senta no palhaço Eima moleques e desculação Na produção, na produção, na produção